Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu vou levar o rime pra cá é necessário pode ser no telefone bêchado mas nunca ou e mas o Caribe! Não sei. O que é isso? É isso. Você está morto? Sim, sim. Vamos lá. 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 Vamos lá para não vamos lá. Você tem que fazer isso? Sim, eu não vou falar. Não vou falar, mas isso... É isso aí. Não vou falar. Não vou falar. Como você vai falar? Não vou falar. É isso aí. Você vai falar que não estou fazendo isso? Estou fazendo isso? Não vou falar. . . . . . . . . Certo? Esse é um Survival. Isso é um Dispensador. Ok, eu uso esse Dispensador. Eu vou usar o que eles acham aqui. O que eles acham lá? É um Sestil Buildings. Eu vou botar o problema do Brasil.. Eu já coloco nas ruas. É um Seu Mal. É um Sestil pedir. Sim. Onde está o nome? Sim. Como você encontra? Sim, sim. Como você conhece? Sim. Eu não gostaria de mitar o nome. Não diria que esse tipo está? Porque tem um fubestado. Quando está aqui não estou com fubestado? Fubestado. Fubestado. Porque você tem que fazer. Sim. Sim. Você tem que fazer? Sim. Você vai vir à sua família? Sim. Sim. Você faz o meritiço doください. Sim. Perdoe você? Sim. Eu não sou 21 e-mã. Sim. Quando o trido saque? Sim. Eu não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Não, 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 não. O que é isso? Gatum estarei. 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 SONI BAIJAN 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 SONI BAIJAN